Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre a semana de conciliação. Trabalhadores e empregadores com ações na Justiça do Trabalho do Ceará vão ter mais uma oportunidade para resolver seus processos. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará vai realizar a Semana Nacional da Conciliação entre os dias 23 e 27 de novembro. O evento, realizado anualmente, é promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e envolve todos os ramos do Poder Judiciário. E para falar mais sobre a Semana da Conciliação, nós temos como convidadas aqui no estúdio a Juíza do Trabalho, Carla Yassi, e a advogada trabalhista Renata Gondim. Sejam bem-vindas. Bom, agora a gente vai assistir uma reportagem sobre a Semana de Conciliação. No Ceará, as 37 varas trabalhistas participam da Semana Nacional da Conciliação. Ano passado, 3.294 pessoas compareceram às audiências, que resultaram em 580 acordos. A cada edição, magistrados, servidores e terceirizados se envolvem nesta ação, com o propósito de obter o maior número possível de acordos. As partes e os advogados apoiam e elogiam esta iniciativa, por acreditarem que a conciliação é um meio eficaz para solucionar diferentes casos. É uma oportunidade para as partes, muitas vezes abandonadas umas das outras durante um longo período, de se reencontrarem e tentarem novamente uma conciliação. E acho que o percentual de acordos realizados acaba sendo bem positivo. Agiliza a vida de muita gente, que tem vários processos na justiça há vários anos, correndo, a justiça do Brasil é lenta. Eu vejo a conciliação como um dos principais benefícios para ambas as partes, porque ela deixa de protelar o maior número de processos e evitar uma briga intensa, que às vezes pode chegar até em instâncias superiores e demorar muito, muito, mas muito mais tempo do que isso. A conciliação eu acho bem mais fácil, dos dois lados, né? Para agilizar. As vezes que eu vim, todas foram acordadas. Bom, doutora Carla, qual o grande objetivo da Semana de Conciliação? O porquê desse evento? O Conselho Nacional de Justiça, quando decidiu instituir a Semana Anual Nacional da Conciliação, buscou movimentar todo o poder judiciário nessa tentativa de solucionar os conflitos, não somente os processos, com a participação direta das partes. É uma solução democrática, que visa não somente agilizar, desafogar, embora tenha esse efeito secundário, mas principalmente trazer as partes, a sociedade, os advogados para essa solução, mas como um instrumento de pacificação. Hoje a demanda da Justiça do Trabalho, por exemplo, é bem grande, né? Vamos dizer assim, existem muitos processos aí que demoram aí na Justiça do Trabalho. E nessa Semana da Conciliação é uma oportunidade aí para tentar estimular essa prática e resolver esses conflitos? Sem dúvida. E esse objetivo também foi reconhecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que esse ano instituiu em caráter permanente a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, também reconhecendo o aumento do volume de processos e a necessidade de que a Justiça do Trabalho se volte para essa nossa vocação institucional de buscar a solução conciliada. Durante esse período, toda a Justiça do Trabalho aqui do Ceará fica envolvida? Todas as varas participam? Como é que funciona? Todas as varas, as 37 varas, o Tribunal também realizará audiências de conciliação. Serão centenas de audiências, nós temos uma expectativa bem positiva. E aí, doutora Renata, para quem participa, quem acompanha as partes, essa Semana da Conciliação, ela realmente funciona, estimula essa abertura de um novo diálogo, vamos dizer assim, para a solução dos conflitos? Funciona. O que a gente tem visto na prática é que a Justiça do Trabalho tem como princípio máximo máximo de conciliar, né? Muito embora depois da emenda constitucional 45 tenha havido essa discussão, se ainda havia uma necessidade da Justiça do Trabalho de se voltar para esse lado conciliatório, é inequívoca essa situação. Toda audiência trabalhista se inicia com a tentativa bem vocacionada dos juízes de trazer uma composição às leads, né? O processo do trabalho hoje demora bastante, isso não obstante o esforço do Judiciário e de todos os servidores, os números são alarmantes, né? Os empregados hoje em dia estão cada vez mais cientes dos seus direitos e procuram sempre a Justiça nos casos em que não está havendo reconhecimento dos seus direitos. Então a Justiça do Trabalho tenta, através de acordos, trazer essa realidade de justiça com a maior brevidade possível, né? Hoje em dia um processo trabalhista tem demorado cerca de quatro anos, a gente falando de uma empresa economicamente saudável, né? Uma empresa que já foi finalizada, já foi encerrada suas atividades, isso pode demorar 10, 15 anos e não encontrar uma solução. Então é muito prudente essa iniciativa do CNJ, os advogados têm que colaborar, né? Estando lá dentro, consultar os seus clientes e inseri-los nessa pauta de audiência. A Justiça do Trabalho disponibiliza um número e um canal através do site, que com um mero preenchimento de formulário você consegue inserir o processo na pauta de audiência. Então, com a participação dos advogados, a tendência é que seja bem positivo esse resultado. Eu estava dando uma olhada nos números do ano passado, foram feitos na semana de 2014, chegaram a 580 acordos. Isso é uma coisa bastante expressiva, né? Isso envolve aí o pagamento de contas e recursos, doutora K? Em 2014 obtivemos em conciliações um montante de 11 milhões e meio de reais, né? E são valores que a doutora deve sentir isso na conversa com o seu constituinte, que normalmente a parte deve perguntar, mas doutora, quando é que o meu direito vai virar dinheiro? E é uma expectativa que a gente só tem de data através da conciliação. Quando se trata do processo, pode acontecer essa situação que a doutora explicou, que pode ser rápido, pode ser não tão rápido, porque hoje nós temos demandas cada vez mais demoradas, até pela complexidade das relações de trabalho. Hoje as relações de trabalho são bem mais complexas que 50 anos atrás e naturalmente os processos também atingem essa complexidade. E já a nossa demanda estrutural de juízes, de servidores, não acompanha essa mudança ao mesmo tempo. E aí a gente pode falar um pouquinho até das fases de um processo, que as pessoas até entendam por que demora, por exemplo, 4 anos, né? Porque o processo tem várias fases, né? Tem várias fases, é. Até para garantir o direito de defesa das empresas, né? Também dos empregadores, de modo geral. E a gente não pode esquecer que a verba, a natureza da verba trabalhista é uma verba alimentar, não é uma verba alimentícia. Então, essa demora significa não só um prejuízo financeiro, significa um prejuízo de vida, um prejuízo de condições de vida. Então, mais ainda, essa imperiosa necessidade de se fazer valer essa obrigação de tentar conciliar, né? Hoje em dia, o processo inicia com a propositura da ação, onde tem a audiência de conciliação. Essa audiência pode ser una ou ela pode ser dividida em audiência inicial, audiência estrutória, audiência de julgamento, em que o juiz apenas profere a sentença. Depois daí, cabe-se recurso, né? Dessa decisão que vai para o tribunal, o recurso ordinário. E dessa decisão do recurso ordinário, ainda cabe o recurso de revista para o TST. Estamos falando de mandar um processo para Brasília. Então, só o trâmite normal. Isso eu estou especificando os recursos rotineiros, né? Sem contar com os embargos de declaração, os incidentes processuais que podem enviar-se arguídos. Então, sem dúvida nenhuma, em prol da natureza alimentar dessa verba, a natureza conciliatória é a melhor solução. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre a semana de conciliação. Bom, no bloco anterior a gente falou das fases do processo. Se no primeiro momento as partes, enfim, alguma das partes não quiser conciliar, né? E der seguimento a essas fases do processo em algum outro momento, essa conciliação pode acontecer? Ah, sim, sem dúvida. Essa questão da recusa, da conciliação logo no início do processo, muitas vezes acontece até pela animosidade, pela situação do problema que levou a parte a procurar um advogado, a procurar um judiciário. Naquele momento, os ânimos ainda podem estar um pouco exaltados e alguma das partes recusar, mas depois de um tempo, refletindo melhor, analisando a sua situação, não só em relação ao processo, mas muitas vezes a situação pessoal, a situação familiar, analisando a relação que aconteceu com o empregador, de repente a parte pode reconciliar, pode chegar a analisar a possibilidade e buscar a possibilidade de um acordo. Então, nesse sentido, é muito comum acontecer a conciliação depois de já instruído o processo, mas antes do julgamento, ou logo depois do julgamento, antes do processo ser enviado para o tribunal para análise do recurso, e até mesmo logo depois de julgado o recurso, durante a execução, em todos esses momentos, é aconselhável essa solução através da conciliação. É decididamente a forma mais rápida de chegar a uma resolução do conflito. Isso, e nós advogados vemos constantemente como os juízes flexibilizam essa tentativa de conciliação. Tem várias que, mediante petição, o juiz já homologa, outros, o juiz, mesmo naquele caso não estendo previsto naquela pauta de audiência, as partes estando presentes. Ele vai receber as partes entre uma audiência e outra para promover essa tentativa conciliatória. Então, assim, na Justiça do Trabalho só não concilia se realmente não quiser. Como a doutora realmente falou, no início as partes estão muito ainda melindradas por conta do desfecho da relação contratual. e acaba que talvez isso impeça uma tentativa de acordo inicial. Mas nada óbvio que em qualquer momento, isso inclusive é uma previsão da CLT, né doutora, de que a Justiça do Trabalho pode vir a conciliar a qualquer momento. Isso, pendente de recurso, em fase de execução, não importa. As partes, independente da semana de conciliação, que desejem que aquele processo seja conciliado e os advogados entre si conversando ou reclamante reclamado, no caso de não estarem representados através de um advogado, podem comparecer na Justiça do Trabalho que os juízes sempre têm uma receptividade incrível para resolver esses casos. Agora, qual a importância do papel do advogado na conciliação, né? O que ele busca avaliar para que realmente se chegue à conciliação e que a parte saia satisfeita, né? Assim, que seja bom para todo mundo, vamos dizer assim. Pronto, isso é uma pergunta bem interessante porque o que eu tenho visto, assim, eu sempre defendo que, inclusive, os cursos de direito deveriam ter uma cadeira que abordasse esse tema da conciliação. Porque, principalmente, os advogados recém-formados, eles saem numa ânsia muito grande de defender o seu, a sua parte técnica, a sua parte jurídica e vencer a causa, né? Os advogados, principalmente, que atuam na Justiça do Trabalho e que já estão mais maleáveis com essa cultura da conciliação, tendem a se portar perante uma audiência de uma forma muito imparcial e com cordialidade com o seu colega advogado, tentando segurar o seu constituinte da animosidade, né? De não estar tão dentro do problema. E é assim que eu vejo que um advogado trabalhista deve se portar em respeito ao juiz que está conduzindo a audiência, silenciando o seu cliente quando ele ultrapassa o limite da razão e está colocando questões pessoais ali que questões pessoais não estão ali para serem discutidas numa audiência e tendo com o colega da outra parte, o colega advogado que está representando a outra parte, a cordialidade de se chegar a uma composição racional e razoável. Tem se discutido muito acerca dessa natureza conciliatória da Justiça do Trabalho porque inicialmente a verba trabalhista ela é uma verba irrenunciável. Então como que você vai conciliar e vai abrir mão de um direito que em tese, né? Por princípio, na sua origem já seria irrenunciável. Mas a gente tem que ver a questão do judiciário. O judiciário está abarrotado de processo que os juízes mesmo com todo o trabalho que fazem os servidores cada vez mais bem preparados através da exigência dos concursos que são admitidos mas infelizmente fica inviável tratar todos os processos através de uma de uma sentença de uma questão técnica. Os advogados eles têm que ter esse conhecimento essa consciência e ajudar o judiciário nessa função. O juiz do trabalho ele também tem algum tipo de interferência nessa questão conciliatória? A gente fala um pouco assim desse papel do juiz como conciliador também. Ele acaba exercendo esse papel mas ele tem como interferir na conciliação com relação à questão de justiça mesmo ali de valores para que todo mundo realmente seja satisfeito? Essa solução que está de acordo com essa postura da advocacia com relação ao estímulo da conciliação e do judiciário na verdade ela é estimulada pelo Conselho Nacional de Justiça que na resolução 125 instituiu a política de solução adequada dos conflitos e nesse sentido o CNJ decidiu que juízes ministérios públicos advogados defensores públicos todos devem atuar nesse sentido de buscar uma solução rápida e adequada possivelmente preferencialmente através da via da conciliação até por uma questão de responsabilidade social como a doutora explicou o número de demandas aumentou e a complexidade das demandas aumentou e nesse sentido quando as partes se ajudam os advogados se ajudam o juiz está lá com toda a sua prática fazendo cálculos analisando ainda que superficialmente para tentar convencer de repente uma das partes tem uma expectativa que não seria exatamente aquilo que seria concedido através de uma sentença aquela situação pode chegar a ter uma solução simples e rápida e a responsabilidade social entra nesse momento no sentido de deixar que o magistrado resolva aquela situação também para que ele possa se dedicar a outros problemas também tão urgentes quanto porque o nosso público-alvo são desempregados são pessoas carentes são gestantes são doentes tudo é urgente não há nada na agência do trabalho que possa ficar para amanhã deixa para depois então nesse sentido é que esse mutirão se torna muito importante o envolvimento de todos das partes dos advogados dos servidores bom a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho hoje falando sobre a semana de conciliação a gente falou aqui em tempo de processo na Justiça do Trabalho mas também tem o custo dessa grande demanda de processos trabalhistas como é que está calculado esse custo hoje o Conselho o Conselho Nacional de Justiça efetua esses cálculos usando uma proporção com o valor de toda a máquina administrativa salários de magistrados servidores todo tipo de despesa e dividindo pelo número de processos em que trabalhamos e nesse sentido aqui no Ceará na correção que o Tribunal Superior do Trabalho realizou em 2014 o valor médio de um processo trabalhista está em torno de 5.700 reais então esse é mais um motivo para que todo mundo se una nesse sentido de dar uma solução adequada até para que o juiz possa se dedicar a máxima quantidade de processos possíveis E aí também tem a questão da conciliação pré-processual não é isso agora? Eu defendo que os juízes e o corpo técnico todo da Justiça do Trabalho os servidores que são a quem é exigido um nível técnico elevadíssimo se concentrasse mais na apreciação dos casos se debruçasse mais sobre realmente a complexidade das leads trabalhistas hoje em dia penso que poderia haver uma câmara de conciliação prévia nos fóruns inclusive com participação da defensoria pública das entidades civis como o AB que tivesse algo semelhante à cultura do juiz de paz uma pessoa que realmente trabalhasse no sentido de conciliar e que essa demanda só passasse para os juízes e para as varas através de uma demanda litigiosa superada essa fase inicial a gente vê às vezes na justiça do trabalho uma manhã inteira de audiência os juízes ali tentando conciliar as partes fazendo a apreciação do caso ali na hora porque não tem como ver antes conhecendo do caso da hora na hora fazendo aquela análise às vezes inclusive deixando as partes tensas porque isso causa uma tensão o reclamado que está certo do seu direito o reclamado que está certo do seu direito vendo o juiz ali fazer uma antecipação do seu julgamento e da sua análise e tornando aquele momento de conciliação muitas vezes delicado então com essa instituição dessa câmara de conciliação prévia como a gente vê na justiça comum através dos juizados que tem a figura do conciliador antes de chegar no juiz deixando o juiz que é como a doutora falou eleva o custo do processo deixando essa função para que limita as suas decisões técnicas mesmo e fundamentadas para participar da semana de conciliação que é um grande momento em que é fomentado tudo isso essa parte conciliatória o que os advogados devem fazer as partes para participar dessa semana quais são esses canais esses caminhos as varas e o TRT estão recebendo pedidos para inserção na pauta da semana da conciliação de várias maneiras pode ser pelo telefone 0800 280 1771 no horário de 7h30 a 15h sem limite de data para a inclusão até mesmo durante a semana da conciliação nós estamos atendendo esses pedidos também o preenchimento do formulário no site www.trt7.jus.br e a parte vai informar seus dados o nome da empresa telefone para contato e aí também os pedidos através do site serão atendidos bem como o comparecimento espontâneo no momento da semana da conciliação em qualquer dia da semana durante o expediente do fórum nós atenderemos e aí qualquer uma das partes podem solicitar pode solicitar essa participação então pode a parte que solicita a outra parte será notificada através de telefone através de intimação as informações que a parte interessada em conciliar dispuser acerca da outra facilita bastante lá no escritório a gente tem indicado inclusive telefone dos reclamantes e os servidores estão ligando sim estão ligando para os advogados desses reclamantes e depois nos retornam informando doutora consegui falar disse que vai comparecer só pode no horário de tal é incrível assim a dedicação dos servidores e do judiciário como um todo sobre a semana da conciliação cabe aos advogados também fazer a sua parte então é preciso que tenha esse envolvimento de todo mundo com certeza bom e aí o que é preciso levar no dia da audiência durante a semana de conciliação é preciso levar documento qual a orientação que a senhora pode dar para essas pessoas os dados da relação de trabalho as varas já dispõem nos processos mas é muito importante e facilita muito especialmente em processos que envolvem alvará para a segue da FGTS para a habilitação do programa de seguro desemprego que a parte leve a sua CTPS original para que naquele momento utilizando da máxima celeridade possível durante a audiência a empresa possa providenciar a baixa e o judiciário já possa fornecer o alvará imediatamente bom durante a semana existe algum tipo de processo específico que é recomendado conciliar quando envolve só uma determinada um determinado requerimento ou processos mais complexos também podem ser levados na semana de conciliação a única barreira para conciliação na verdade é a resistência das partes então independente do processo do seu valor não tem critério que impeça a conciliação somente o fato das partes recusarem é que impede a conciliação então nesse momento o mais importante independente do valor é a sensibilidade da parte do advogado de todos os envolvidos no sentido de buscar essa solução então é até interessante que as partes já estejam com essa vontade de conciliar até mesmo com algum tipo de proposta algo já realmente pensado vamos dizer assim com certeza lá no escritório a gente já tem entrado em contato com os advogados previamente para já chegar com toda a formalização desse acordo só para ser apreciado pelo juiz e para que ele possa conceder a sua homologação ajuda muito porque são muitas audiências a Justiça do Trabalho já tem o perfil de marcar audiências muito próximas uma da outra e na semana de conciliação mais ainda são audiências tem várias que promovem três audiências ao mesmo tempo porque as pessoas ficam sentadas ali juntas e tentando negociar então quanto mais esse formato desse acordo já estiver formalizado entre as partes já estiver integralizado mais fácil vai ser para o juiz para apreciar o pedido ok bom agora a gente vai conferir o quadro julgamentos vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará A terceira turma empregada procurou a Justiça do Trabalho depois de ter perdido o prazo de 120 dias contados após a demissão para solicitar o seguro-desemprego No entendimento dos desembargadores a demora para entregar os documentos à trabalhadora foi um abuso de direito cometido pela empresa o que causou insegurança passível de reparação cível Da decisão ainda cabe recurso O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas e um pleno O julgamento das turmas acontecem na sede do TRT que fica na Avenida Santos Dumont 13384 Nau Delta Bom, obrigada pela presença das senhoras do programa de hoje Obrigada foi hoje Obrigada Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho transmitido pela Rádio CBN todos os dias O programa Justiça do Trabalho está disponível no nosso site Você pode participar com dicas e sugestões É só enviar para o e-mail Justiça do Trabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85 3388 9426 Até mais E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri